Fala galera do canal, estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez rapaziada, estou aqui com a Tracer 900 GT E eu gostaria de compartilhar com vocês, deixa eu ver se dá para mostrar mais um pouquinho aqui Gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que eu quero tomar de colocar um escapamento esportivo nela Porque eu não gosto do barulho dela original, particularmente né, mas é top o barulho, entendeu, mas, sei lá, só gosto de esportivo Esportivo é, quem sabe aí, o Landão está aqui ó, quem sabe aí eu estou até vendendo o escapamento, o Dory, né, que eu acabei de colocar o original aqui Mas a Tracer, eu vou colocar um escapamento esportivo nela e preciso da ajuda de vocês Tem dois escapamentos que eu estou querendo ver qual que eu desci de um dos dois É o do tiozão, o Atala, que é o diretão e o Fuse, né Aí vocês deixam na descrição aí, deixam nos comentários aí Qual escapamento vocês acham melhor eu colocar nessa amostra aqui Pra ver ela arrancar, hein Aí ó Isso é uma nave, hein Olha o escapamento dela Original, né Aí ó Então é isso aí rapaziada O intuito do vídeo só era esse mesmo, né Agradecer a vocês aí Se inscreveram no meu canal Quem não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, compartilha E tamo junto, né Então deixa aí Qual escapamento eu devo colocar na Tracer Lembrando que entre esses dois só Mas nenhum outro modelo, só esses dois O diretão do tiozão Ou o Fuse Valeu Beleza, um abraço a todos É nóis Fui Tchau 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 Tchau